Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. Hoje, um programa especial para celebrar um ano, um ano de programa aqui com vocês, trazendo mensagens para elevar a nossa frequência. Essas conexões que, simples, mas nos trazem o relembrar de coisas que a gente já sabe. Mas é como nós podemos estar atentos e presentes, elevando a nossa frequência para avançar, trazendo uma vida mais feliz, avançar nos nossos propósitos, nas nossas curas, no nosso processo de evolução, de ascensão. Então, eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje celebrando. Agradecer com todo o meu coração a Beth, esse ser de luz mais que incrível, que cria tantas oportunidades para, juntos com ela, avançarmos também nesse nosso propósito, nessa vida, nesses encontros. E com tanto amor, com tanta mestria, né? Traz tantos programas, tantos encontros, tantos reencontros, porque a gente se encontra aqui, né? Tanto nos programas dela, quanto aqui nesse programa. E vamos descobrindo juntos o nosso papel nessa jornada tão linda. Bete, gratidão. Eu celebro a sua vida, a sua existência, a nossa amizade, a nossa conexão. Eu celebro também a presença do Silvano e da Lena, os dois queridos, maravilhosos, amorosos, que fazem, junto com a Beth, tudo isso se tornar mais incrível, com tanto amor, com tanta habilidade. Então, Silvano, Lena, eu celebro estar com vocês, celebro a vida de vocês, a mestria de vocês. Gratidão. Celebro essa oportunidade de estarmos juntos aqui, né? E o tema de hoje é o que a gente vai celebrar, o que nós temos para celebrar, né? Celebrar é tão importante e a gente, de repente, só tem o hábito de celebrar coisas muito grandiosas, uma data muito especial, às vezes uma conquista, e é claro, vamos celebrar. É importante celebrar. Ah, quem nem celebre, né? Ache, ah, não foi mais que obrigação, ou ah, é assim mesmo, agora foi, mas não foi tão bom, poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor, e aí não celebra, né? Não celebra os passos dados, as conquistas, né? Então, hoje, para comemorar esse um ano tão incrível, eu trago esse tema para nós refletirmos, né? Celebrar, o que temos para celebrar, e aí a gente pode olhar a nossa volta, olhar para dentro de nós. Nós temos motivos para celebrar? Sim, nós temos motivos para celebrar. Nós temos motivos para celebrar, ter acordado, hoje. Nós temos motivos para celebrar o nosso corpo. Nós temos motivos para celebrar a nossa vida. Onde nós estamos agora, nesse minuto, lugar físico mesmo, espaço físico. Onde a gente está agora? A vida pode ser uma celebração, todo o tempo. E não precisa ter passeios, jantares, roupas, para fazer uma celebração, grandes festas. A gente pode celebrar o nosso coração. Celebrar, agradecendo, deixando, se permitindo a alegria, a gratidão de tudo. Celebrar uma florzinha que nasceu, lá naquela plantinha. Celebrar o sol que nasceu, que está brilhando. Celebrar a chuva que cai, que molha a terra, que vai nos trazer o alimento, que vai trazer um bom clima. Celebrar a vida. E como é, ao mesmo tempo, simples e, às vezes, pode ser desafiador se a gente não se conecta com isso. Se a gente fica num espaço de não prestar atenção, não dar o olhar que tem, de tudo que está à nossa volta, e que aquilo tudo que está à nossa volta, e quem nós somos, é um motivo de celebração, é um motivo de agradecimento. A vida vai ficando passando, a gente vai passando, vai passando, vai passando, vai ficando no automático, esquecida. E a gente vai dando valor só, de repente, àquelas situações que parecem até inatingíveis, né? Ou, aquelas situações que acontecem eventualmente, o aniversário, né? E tem, há quem nem celebre a vida, ou aquele marco. Ok, é uma data, pode ser. Mas se você não precisasse celebrar o dia do aniversário, mas celebrasse todos os outros dias, celebrasse a vida? O aniversário, pode ser só uma data a mais, especial, ou aquele que você... Não, eu celebro todos os dias hoje, eu vou fazer, assim, um retiro. Hoje é só meu. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui só comigo. Não é? Você não precisa celebrar com todo mundo as suas coisas, as suas conquistas, a sua vida. Eu acho mais gostoso estar junto e celebrar junto, dar a oportunidade de celebrarmos, das pessoas celebrarem conosco as nossas conquistas, os nossos momentos. E nós também, né? Nós gostamos de celebrar as conquistas de quem a gente ama, de quem a gente gosta, de quem a gente está junto, das nossas parcerias, né? Então, a gente ter essa oportunidade é muito bom. A gente não celebra só o nosso, a gente celebra também o do outro, né? A alegria, a felicidade do outro, que a gente ama, que a gente quer bem, também é a nossa alegria, também é a nossa felicidade, né? E às vezes, nem precisa ser alguém que a gente conhece, né? A gente fica feliz por alguém que a gente nem conhece. Mas a gente vê uma cena bonita, ou vê algo bacana, uau, que legal, né? E celebra no nosso coração, fica feliz pela conquista daquela pessoa. Mesmo que a gente não saiba quem seja, ou, enfim, uma outra situação. Celebrar é muito importante. É um sinal que a gente manda pro universo, que é isso. Eu gostei, eu tô feliz, eu quero mais disso, né? Se eu celebro, é porque aquilo é tão bom. Então, é como se a gente dissesse, eu posso receber mais disso, isso me faz feliz, né? Então, é uma oportunidade também, de deixar a nossa mensagem, né? De que a gente tá feliz, de que a gente gostou, de que a gente escolhe receber mais disso, né? E eu escolho receber mais da oportunidade de estar aqui, estar com vocês. Ser uma fonte de inspiração, de lembrança, do que nós já sabemos. Eu sempre disse que gosto das coisas simples, né? Então, eu trago coisas bem simples, do dia a dia mesmo. Porque as coisas mais simples do dia a dia, pra mim, são as que ficam mais fáceis de acessar, o que faz sentido e funciona, né? Às vezes, o que é muito elaborado, a gente também funciona, mas a gente deixa de fazer porque dá trabalho, porque tem uma demanda de tempo, de lugar, de situação, de contexto que você tem que estar inserido e acaba não fazendo, né? Ah, porque eu tenho que estar assim, porque eu tenho que estar saco, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E quanto mais simples for, mais fácil, mais prático você faz andando, falando, ou fazendo sua atividade no dia, no trabalho, são momentos muitos que você pode incluir tudo isso de forma simples, pra que as transformações aconteçam. Que a gente não fique, às vezes, achando, mas eu não tô fazendo nada, eu queria fazer alguma coisa, eu queria saber alguma coisa, eu queria fazer isso, fazer desse jeito, fulano, sabe assim, sabe assim, sabe assim. E fica na angústia de que tem que fazer, tem que aprender, tem que não sei o quê, só depois disso é que eu vou fazer, aí depois que eu fizer, espero acontecer. Né? Não. A gente faz acontecer o tempo todo. E a forma simples de fazer, pra mim, é o que resulta, porque é como a gente tá ali, tá ali em todo momento. Eu tô andando na rua, né? E eu tô apreciando a natureza, tô me conectando com a beleza, com o amor da natureza, eu tô aumentando a minha frequência. Né? E se eu aumento a minha frequência, o que que eu recebo? Daquela frequência que eu tô vibrando. Então, se eu tô vibrando amor, eu vou receber amor. Se eu tô vibrando alegria, eu vou receber mais da alegria. De coisas que vão acontecer pra mim, de forma amorosa, de forma alegre, de forma leve. Então, esse é o propósito, né? De estar aqui, uma vez por semana, trazendo mensagem simples, pra que a gente lembre que é simples. Pode ser simples. É pra ser simples. Né? Chega de confusão. Chega de dizer que não dá. Chega de dizer que é difícil. Chega de dizer que não tem como. Porque se eu não faço assim, porque depende disso, depois daquilo, que eu não sei o quê. Porque não precisa, né? Não precisa. Elevar a frequência é algo que tá... É simples. E tá aqui disponível todo o tempo, em tudo a nossa volta. Então, eu celebro a oportunidade de estar aqui. Eu tô feliz, tô orgulhosa de fazer parte, me sinto honrada e escolho estar cada vez mais próximo de cada um aqui de vocês. Me conectando no simples. Lembrando a mim mesma. Porque quando eu falo pra vocês, eu falo pra mim. Eu também me relembro, né? Quando eu venho, assim, algo pra falar aqui, eu tô lembrando. Pra mim também. Porque no dia a dia, pode correr o risco da gente esquecer. Naquele turbilhão de coisas acontecendo, né? Eu lembrei. Eu lembro. Eu preciso lembrar também, né? Eu preciso lembrar. E quanto mais a gente faz, mais tá consistente dentro da gente. Faz parte de nós. A gente depois fica tão automático que não precisa mais ficar lembrando, né? Às vezes tem situações que a gente fala, nossa, aquela coisa de confusão, nem lembrei disso. Não podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Nem lembrei, né? Então, a importância de estar na prática ali, praticando coisas simples, tão simples, que fique automático. Que não precisa lembrar como dirigir um carro. Você não precisa ficar prestando atenção em qual pedal você vai apertar e se vai olhar. Não, é automático. Você tá, tá... Nem sei. Você pergunta, tá fazendo o quê? Nem sei. Tá tão automático que você nem sabe o que tá fazendo. Então, é isso. É isso. Vamos buscar elevar a nossa frequência. Pra nós avançarmos patamares cada vez mais altos na nossa conquista da vida que a gente escolheu. Que o nosso coração nos mostra onde a gente quer chegar. E é dessa forma que é mais rápido. Quando a gente eleva a nossa frequência, a gente vibra no amor. A gente vibra na alegria. É mágico. Hoje, cada vez mais, cada dia mais, eu posso dizer com certeza que é o que eu vivo. É incrível. É transformador. É mágico. A gente precisa escolher esse lugar. E treinar. Praticar. Praticar. Estar em alta frequência. É uma escolha, na verdade. Porque a gente tá vendo as coisas de falta. E tem coisas que não são legais. O que a gente faz com isso? Ir por um caminho e ir para o outro? É uma escolha. É difícil. Vamos ver. Eu não vou mais falar é difícil, não é difícil e tudo. Eu só digo experimenta. Porque o difícil também é um julgamento. É uma forma de ver. É uma forma como cada um de nós vê. E se a gente praticar tanto, 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 que nunca mais ache difícil? Pode dar um achatão rápido, de repente. Mas pode, de repente, nunca mais achar que é difícil. Por quê? Porque é simples. Porque agora tá bem mais fácil. Então, celebro aqui a minha vida, a sua vida, a sua escolha por você. Porque quando você escolhe estar aqui, ou estar assistindo algo que faça te levar a algum lugar que seja a escolha por você. Que faça você se conectar com o seu coração. Com a sua verdade. E vá avançando. Isso é um grande motivo pra celebrar. Celebramos juntos. Eu celebro. Essa grande oportunidade. De estarmos nessa vida agora. Despertos pra isso. Aprendendo. Relembrando. Reaprendendo, na verdade. Que a gente já sabe. Né? Vamos nos conectar. Mais e mais. Com quem nós verdadeiramente somos. Da forma mais simples. Da forma mais leve. Pra criar uma vida cada vez mais linda e grandiosa. Pra todos nós. Pra todos nós. Gratidão. Por toda a sua presença. A presença de todos aqui. Que acompanham o canal. Ou que estão vendo pela primeira vez. Que veem de vez em quando. Que assistem. Curtam lá. Curtam lá o canal. Curtam lá o canal. Se inscrevam. E recebam. Nem sempre vai poder assistir todos os programas. Ou vai acessar todos. Mas tem lá uma playlist. Com coisas muito interessantes. De repente. A gente vai assim. Ah. Eu queria ouvir alguma coisa. E toca lá. E é exatamente aquilo. Que vai ser a maior contribuição pra gente. E eu não digo nem só daqui. Desse canal. Desse programa. Em tudo. Né. Às vezes a gente tá. Entrei por acaso. E uau. Era isso. E transformou. Né. Então. Aqui. Esse canal incrível. Ser das Estrelas. Tem. Programas incríveis. Extraordinários. Maravilhosos. Que vai. Contribuir mais e mais e mais. Pra nossa expansão. Então. Celebre conosco. É um prazer. É uma honra. Estarmos juntos. Um grande beijo. E até. O próximo programa. Tchau. Tchau.